Roda evangélica direto do fabricante com saia a partir de 10 reais, é isso mesmo, e saia plinçada de 20. Quer conferir? Me acompanha até o final. Roda a vinheta. Começa aqui na DIF trazendo muita novidade, é saia plinçada com variação de cores por 20 reais. Mas deixa eu te revelar, você sabia que o Cacá tem grupos de venda, é só clicar aqui www.cacadobras.com.br ser direcionado aos grupos de lojistas mais sérios e de maior credibilidade que envia a sua mercadoria para qualquer lugar do Brasil com muita segurança e conforto. Não quer levar golpe comprando aleatoriamente por aí, compre direto das lojas que o Cacá indica, inclusive aqui a DIF. A variação de saia plinçada, eu estou falando de 20 reais, é isso mesmo. Essas são os tamanhos midi, tá? 20 reais. Eu tenho em média aí mais de 6 cores desse modelo de saia plinçada, 20 reais no preço de atacado. Aí você quer saia longa? Olha, essa é a longa. Ô gente, uma saia dessa por 30 reais é barato demais. Eu tenho várias cores desse modelo aqui. Eu tenho saia 3 Maria, eu tenho esse modelo aqui de 35, linda, linda, linda. E a preta ali, que está ali, ó, no manequim por 30 reais. Aí a blusinha canelada. A blusinha canelada tá quanto? Tá de 20 reais. 20 reais, manga longa. Você quer saia de 10 reais no Begaline? Eu vou te revelar agora, vem comigo. Falei que eu ia revelar a saia de 10 reais, mas eu vou começar pela jeans. Jeans de 37 reais. Que vai do 38 até o 48. É isso mesmo? Gente, olha só cada modelo de saia linda por 37 reais. Agora vamos lá, vamos ver se tem promoção de blusinha perolada. Tá? Quantas blusinhas? Algumas na promoção por 17 reais. 17 reais. A partir de 17 reais essas blusinhas, você já pode formalizar o seu look completo. Comprando aqui na DIF, enviamos a partir de 6 peças. Vestido tem promoção ainda? 3 por 100. 3 vestido por 100, moda evangélica. A gente tem modelos tanto no Begaline como no Malha Crepe, tá? Modelo de vestido, você entrando em contato, pergunta quais são os modelos de 3 por 100 reais. Então você tem essa variedade de vestido bem grande, 3 por 100 reais. Essas blusinhas de 20 reais, manga longa, notu, tule com poá. Agora deixa eu te revelar, você quer blazer de neoprene de 20 reais. Eu vou te mostrar agora, vem comigo. Blazer em alfaiataria com variação em cores. Gente, esse tecido aqui é alfaiataria, tá? Botões dourado, bolso fake, super elegante com variação em cores, 45 reais. Mas você quer blazer no neoprene a partir de 30, ó, esse modelo cortado a laser, variação em cores, 30 reais. Eu tenho esse outro modelo aqui, ó, esse outro modelo costurado somente 35 reais. 35 reais. Eu falo pra vocês que é o lugar mais barato pra comprar, é aqui na DIF. Eu vou te revelar aqui, onde fica aqui na Feirinha da Concórdia, vem comigo. Olha só que maravilha. Eu falei que eu tenho saia a partir de 10 reais, mas gente, olha, eu tenho de 17 reais, eu tenho de 20 reais. Olha os modelos e olha o paredão aqui na DIF. Mas preço barato você só encontra aqui. Blusinha gola canoa de suede com variação em cores. Essa blusinha em suede por apenas 15 reais, 15 reais. Aí você quer fazer um look pagando 25 reais, olha só. Essa blusinha e essa saia, a saia você paga 10 reais e a blusa em suede somente 15 reais. Um look completo por 25 reais. É muito barato. Você quer comprar agora? O link de compra tá aqui na descrição. É só entrar em contato, enviamos a partir de 6 peças. Outra novidade também, você pode pagar pelo PicPay no cartão de crédito. Emitimos o link, você vai pagar se você não estar aqui. E vindo presencialmente, você vai entrar pela Rua do Gasômetro 873, Corredor N e Corredor M, número 61. É moda evangélica da melhor qualidade, direto do fabricante, a partir de 10 reais. Essa loja é pra te dar uma oportunidade pra você ganhar dinheiro e faturar bastante. Essa blusinha, por exemplo, você vende aí a R$ 39,99 pagando apenas 15 reais. Quer comprar agora? Enviamos a partir de 6 peças pra qualquer lugar do Brasil. Onde discussão, correio, transportadora. Vai lá no link, clica e já entra em contato direto com a equipe da DIF. Outra coisa, não deixe de acionar o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da DIF. Beijos e próximo vídeo!